O campeonato catarinense da Série B começa no próximo dia 3 de junho. O Blumenau estreia em casa, diante do Camboriú, e o Metropolitano enfrenta o operário de Mafra fora de casa. Na semana passada, o Metropolitano já anunciou o novo técnico, Rodrigo Casca, que já estava na condição de coordenador técnico, mas agora com uma função importante, inclusive, na formação do elenco do clube. Exato. A gente começou no clube há dois meses atrás, na coordenação, na observação de atletas também. E já estamos aí com alguns atletas prontos para se apresentar, já para a gente juntar com essa categoria de base, que já vem fazendo um trabalho muito bom, para que a gente possa, no dia 3, já dar um pontapé inicial na competição com bons resultados. Quais são os nomes já confirmados? Hoje a gente tem o Rafael Schmidt, que é um zagueiro já conhecido aqui de Blumenau, bastante experiência. O Douglas Silva também é um zagueiro que se anotou pelo Brusque. Temos o Rodolfo, lateral esquerdo, que retorna ao clube. O Maurício, zagueiro. E aí temos as peças dos atletas, mais o Igor, goleiro também. E as peças do Sub-20, que a gente acabou avaliando. E conseguimos fazer com que eles venham trabalhar junto no elenco profissional. E em breve a gente estará também anunciando os atletas novos, que a gente contratou, assim que eles chegarem na cidade, se apresentarem, para a gente poder trazer para o torcedor. Até porque o campeonato, o regulamento do campeonato, permite que só 5 jogadores tenham acima de 23 anos. Exato, é uma competição Sub-23, com espaço para 5 atletas apenas por jogo. Você pode contratar mais do que 5, mas atuando mesmo na súmula, no jogo, só pode 5 atletas. Então a gente está procurando esses 5 atletas, escolher posições específicas, para que a gente possa ter um equilíbrio com os atletas mais novos, com esses atletas mais experientes, para que a gente possa ter uma equipe dentro de campo bem equilibrada, para que a gente possa brigar pelo acesso. Rodrigo Casca, esse campeonato de 10 clubes, 2 sobem, um campeonato que se desenha equilibrado, essa é a leitura? Difícil, a segunda divisão sempre é difícil. Primeiro que já tem a questão financeira, ela já é mais deficitária que a primeira divisão, perde-se cotas, os patrocínios sempre mudam. Mas aí vai ser uma competição muito aguerrida, muitos atletas que atuam na primeira divisão, segundo semestre jogam a segunda divisão, então acaba ficando um campeonato bastante qualificado. E a gente pretende se igualar com as equipes, por exemplo, como o Marcílio disse, que a gente sabe que vem forte, o próprio Camboriú, Guarani de Palhoça, Barroso, são equipes que realmente vão estar brigando. Então a gente quer montar dentro da condição financeira que o clube tem, uma equipe bem qualificada. Muito obrigado ao técnico Rodrigo Casca, anunciado semana passada como treinador, ele vai comandar o Clube Atlético Metropolitano no Campeonato Estadual da Série B. Vilmar Minoso para o TVL Notícias.